No livro intitulado A Velhice, o grande orador Cícero, ele vai contar a história de um velhinho ateniense que vai até um teatro e esse teatro estava lotado e ninguém cedia assento a ele. Ele começa a andar ali, ninguém cedia assento, até que ele chega numa bancada especial que estavam os embaixadores e um desses embaixadores vai, se levanta e ele vai sentar ali no meio dos outros embaixadores, toda a plateia, toda a assembleia que estava lá nesse teatro, eles veem a atitude desse embaixador, eles se levantam e começam a aplaudir. Qual é a reflexão que a gente pode trazer, que a gente pode fazer dessa história? Olha só, sempre vai existir pessoas dispostas a aplaudir as ações nobres, sempre vai existir pessoas assim. Agora, veja bem, entre aplaudir e praticar existe uma grande diferença.